Direto para Brasília, a operação deflagrada pela Polícia Federal descobre um esquema suspeito de movimentar 13 toneladas de ouro. Repórter Bruno Pinheiro com as informações. O Bruno, claro que isso tem a ver com um garimpo ilegal, não é? Justamente, viu Tiago, essa ação da Polícia Federal com cerca de 100 agentes em vários estados, vários municípios e essa quantidade de ouro avaliada em 4 milhões de reais. Em uma dessas residências, 27 ordens judiciais e mais de 100 mil reais em dinheiro. Só para a gente entender rapidamente, esse ouro ilegal é retirado, revendido a várias empresas que são menores, eles emitem diversas notas e com essas notas que o ouro é, ele é requentado ali, ele é revendido e dessa forma, então, ele começa a gerar diversas notas, até mesmo no exterior, com alvos ali nos Estados Unidos. Então, emitem essas notas e essas notas são repassadas. Esse esquema de emitir nota fiscal já é uma discussão, inclusive, na Suprema Corte, de rever essa lei, essa normativa que autoriza uma forma de emitir uma nota, até mesmo de um ouro que é ilegal e, a partir do momento que existe uma nota, ele se torna, entre aspas, um ouro legal e é comercializado. A gente continua acompanhando diversas ações da Polícia Federal no garimpo ilegal, que afeta muito mais do que a área que é legalizada na retirada de ouros e outros itens nessa região, viu, Tiago? É isso, o Bruno Pinheiro de Brasília, agora gerando os nossos comentaristas, Diogo Schelp, há uma grande rede que sustenta, inclusive, uma estimativa mostra que cerca de 30% do ouro que circula pelo Brasil teria procedência irregular, não é isso? Pois é, Tiago, esse ciclo do ouro ilegal, da extração ilegal de ouro, ela tem em uma ponta os garimpeiros que estão ali fazendo o trabalho sujo, digamos assim, estão em uma atividade ilegal, mas ganha um pouco comparado com aqueles, os grandes, os que comandam essa atividade ilegal e que, inclusive, envolve lavagem de dinheiro e essa atividade de esquentar, de, digamos assim, tornar legal, ainda que de forma com subterfúgios, esse ouro e poder exportá-lo, inclusive. Quer dizer, há um comércio internacional muito grande que se alimenta desses crimes e que geram esses problemas sociais, inclusive afetando a vida dos indígenas. A gente lembra aqui, claro, aquele filme Diamante de Sangue, que falava justamente da extração ilegal de diamante em Serra Leoa, na África, e que alimentava, quer dizer, uma atividade ilegal que alimentava, inclusive, guerras civis naquele país. Hoje em dia, existe um grande esforço internacional para que não se compre diamantes de atividade ilegal, que os diamantes venham de atividades lícitas, justamente para evitar todos os problemas que envolvem conflitos, crimes, prostituição e tudo mais. Então, a gente precisa lembrar que esse ouro, que foi lavado, digamos assim, com essas notas frias, ele acaba indo para países como Dubai, Itália, entre outros. Então, é preciso ter também uma cooperação internacional para evitar que o ouro extraído ilegalmente de terras Yanomami, por exemplo, cheguem ao mercado do europeu ou do Oriente Médio. Exatamente. Alô? Oi? Oi, pois não. Eu concordo totalmente com o Shelp nesse sentido. E aí, é importante que o trabalho da Polícia Federal, o trabalho dos órgãos de fiscalização, ele seja justamente o de fiscalizar. Ele seja justamente o de evitar que tenhamos um quadro como esse, onde a maioria do ouro, ele vem de uma atividade ilegal. Sem que haja esse trabalho forte de fiscalização, e não exclusivamente nesse contexto atual, onde se busca a preservação das reservas indígenas e evitar o garimpo ilegal nas reservas indígenas. Mas, objetivando uma fiscalização permanente de toda a cadeia do ouro, seja da extração, bem como da comercialização, sem isso, não será possível acabar com esse ciclo. Então, essa operação da Polícia Federal é bastante importante nesse sentido e esperamos que, a partir de agora, isso seja uma constante.